Oi, oi, pendinho! Seja o vídeo de mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui, junto com a Fernanda! Oi, gente! E hoje a gente tá aqui no The Plague. Pela primeira vez no canal, eu acho, que eu trago o The Plague. Então, bora lá! E pra quem não sabe como funciona o The Plague, vai ter os infectados e a gente vai ter que ir passando os outros. Infectando os outros. Se você não for infectado, você ganha e você tem que se esconder e tal. Acho que todo mundo sabe, né? Então, gente, eu vou esperar a primeira partida e eu já volto com vocês. Algum recado? É... Olha só, gente! Não sei se vocês lembram, mas não sei se foi... Num vídeo que a gente gravou, eu perguntei... Foi num vídeo da dança das cadeiras, né? Que eu pedi pra vocês votarem pra eu trocar de skin. E agora eu troquei o cabelinho. Sim! E, gente, se inscreve no canal da Fernanda, que vai tá aí na descrição. E eu tô procurando um lugar já, só que eu não estou achando... Aqui não dá. Ai, meu Deus! E o Plague, ele sabe que o Plague só vai vir... Ele pode vir aleatoriamente, né? Dá de correr no shift, tá? Só pra constar... Pra avisar. Eu acho... Eu não vou falar onde é que eu vou ficar, que tu pode ser o Plague. Vou ficar aqui. Ah, tu tá... Tá, tu tá vendo. Eu sei onde é que tu tá. Mas... Vamos ficar junto aqui dentro? Ok. Melhor, eu vou ficar num lado, se ele pega uma de nós. Não sei. Ah, se pega uma de nós, é. Sem pegar uma e não vai ver que tem outra junto, né? Tá, deixa eu expectar aqui. Eu vou expectar onde é que ele tá. Tu já saiu. Tá, onde é que ele tá? Eles estão lá em cima. Lá onde spawnam. Eu sei onde é que tu tá. Onde é que eles estão? É, tá aparecendo o gravadão pra me gravar agora. Depois de 30 anos. Eles estão tentando pegar... Tem umas meninas aqui. Tem outras pessoas aqui. Que medo de eles virem pra onde eu tô. E eu tô expectando. Deixa eu ver onde é que tá você. Ai, eu não consigo enxergar. Às vezes fica dentro das paredes. Tá. Eu não te achei. Me avisa se tu virar Plague, tá? Obrigada. Tá. 11 survivals. Eles não pegaram ninguém, eu acho, ainda. Será que vai acontecer que nem os 2 minutos? Que chega nos últimos segundos e morre. Tipo... Nossa, eu achei muito cru. Continuando, gente. Eu tive que dar uma pequena pausa aqui, né? Você virou Plague? Não. Ai, 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 minha ch... É você! É você! Sai! Ai, corre! Ai, 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 virei. Corra de mim! Ah, você não vale. Tá. O que é que não vale? Vale tudo! Eu sinto que... Eu tinha visto alguém em uns armários. Tem várias pessoas aqui. Eu tinha visto várias pessoas. Achei, achei vários aqui dentro de uma caixa. Nossa! Então, tem várias pessoas. Tem muita pessoa aí, amiga. Nossa, eu tô achando vários. Eu peguei três, eu acho, de uma vez. Nossa, eu peguei... Eu peguei vários de uma vez, sério. Nossa! Peguei muita. Nossa, essa foi boa. Nossa, falta 30 segundos e dois... Essa foi boa, hein, gente? Eu sei onde é que elas estão. Elas estão dentro de uma... De um armário. Acho que eu achei. Ah, mas eu achei. Ah, achei vocês! Achei as duas. Uma, pelo menos. Achei as duas. Nossa! Cadê tu? Cadê tu? Achei a última. Aí, matei. Matei. Peguei. Uhul! Não, sério. Eu acho que eu fui a pessoa que mais infectou. Sério, eu me lembrei que elas estavam naquele armário. Nossa! Essa foi boa. Começamos bem, né? E, gente, já vai deixando seu like. Likezinho. Like fantástico. E, gente, eu quero ver aqui quando é que vai aparecer o negocinho de quantas vitórias. Uhul! Vamos esperar. Apareceu, gente. E quem? Quantas coisas que eu ganhei, será? Nossa! Ganhei... Eu fiquei em primeiro. Eu infectei cinco pessoas. Você infectou... Nossa, vem! Eu tenho terceira. Você infectou só eu? Haha! Mas, gente, eu vou esperar a próxima partida e eu já volto com vocês. Gente, vai começar aqui um mapa. Eu não vi o tempo do mapa. Nossa, esse mapa é difícil. Misericórdia. Esse é um dos mapas mais difíceis que tem, né? Uhum. Eu sei o esconderijo. Eu sei o esconderijo. Eu sou todo mundo pra esse esconderijo. Então, eu já não é tão esconderijo. É uns túneis que tem. Cadê tu? Ai, eu não me segui. Eu já fui embora. Não vou te falar onde é que eu tô. Tu, 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 tu. Ó, gente... É talvez o teu armário. É que, ó, gente, ó. Esse esconderijo. Que é uns túneis. E aqui... É bem bom de ficar. Daí, tem um lugar aqui que é só descer e pronto. Ups. Pronto. Aqui é GG. Cadê você? Você é Plague? Daí, sabe o que me fez? Ai, meu Deus! Tu é Plague? Nem sei. Ficou roxa a tua tela? Ficou. Então, tu é Plague. Ainda bem que eu nem te falei onde é que eu fui. Ah, sim. Nossa. Ah, que chato. Ainda bem que eu não te mostrei. Nossa, que chato. Deixa eu... Eu vou te expectar. Vou pegar todo mundo. Vou te expectar. Ah, ela tá aqui. Ela é escrita. Tu não vai me achar nunca, Fernanda. Sério. Ó, tem uma menina ali. Acabou de passar por trás de você. Subiu as escadas. Sobe as escadas. Eu vou te ajudar. Sobe as escadas da vida. Olha a cara dela, gente. Cara de... Ai, 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 ai. Acabou! Meu Deus. Mas é uma Fernanda. Mas é uma Fernanda. Mas eu tô no... Mas eu só... Não sei que tem uma ainda. Mas também tu... Olha, tu fica parada. Ó, tá parada. Eu tô bugada. Ah, sei. Procure. Ah, saiu o menino. Corre. Me ajuda, amiga. Mas eu tô te ajudando. Não tem como eu te ajudar. Você tem que... Aê, isso aqui tem. Você tem que correr atrás deles? Ah, eu vou parar de te expectar. Vou ficar aqui no meu lugar. Tem várias pessoas perto de onde eu tô aqui. Várias. Mas não consigo mais te expectar. Ué. Achei um menino. Você é meu. Que risada é essa? Lá fora tem bastante gente. Onde é que eu acho que eu tô? Nossa, tá escuro. Ó, e tem várias pessoas aí. Dentro desse tanque. Esse tanque. Dentro do tanque tem uma pessoa. Eita, por que parou de... Esse tanque aqui. Isso. Vai dentro dele. Daquele outro tanque. Esse tanque aí. Tem várias pessoas aí. Bem perto. Tem uma mágica. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Pegou. Olha, dentro daquele tanque que tu passa por cima. Esse, esse aí. Vai dentro. Pula dentro. Ih, já era. Tempo de a Fernanda sair do tanque. É, a pessoa já vai pra lá da China. Ah, chegou um plague aqui. Ah, chegou um plague aqui. Socorro. Socorro nada. Ai. Fui, pega. Nossa. Nossa, eu tava se expectando. Eu nem sabia que ia chegar alguém. Nossa, chacanei, Tchons. Também vou pegar todas as pessoas aqui. Ai, como é bolsa do mal. Nossa. Olha como é ela, gente. Psico-Fernanda. A Natália perdeu. Mas eu tô matando várias pessoas. Né? Pelo menos. Eu não consigo pegar o menino. Perfeito. Aqui não tem ninguém. Ah, a menina que é acertada, gente. Acertada. Uhul. Deixa eu pegar aqui as pessoas. Coisa que... Ah, vai acabar o tempo. Tem uma menina lá em cima. Eu fui muito erda. Ai, ai. Eu achei uma Jujuba 14. Ganharam. Ah, ganharam. Mas, gente. Eu vou esperar a última partida aqui. E eu já volto com vocês. Vai começar a partida, gente. O mapa é Clock Tor. Alguma coisa assim. E a Fernanda, ela caiu. Então, né. Mas ela tá aqui ainda, viva. Ué. Ela caiu. Eu caí. Ela caiu, mas tá viva. Eu tô vendo o vídeo que eu fiz. Eu tô vendo o vídeo que eu fiz. Que eu infectei a Natasha. Ah, gente. Passe lá no canal dela pra ver esse vídeo também, então, né? Né, né, né? Gente, eu não sei onde é que eu vou me esconder. Mas eu não vou tá falando nada. Ah, não sei onde é que eu vou me esconder. Acho que eu vou me esconder. Não, aqui eu não tô muito na cara. Ai, eu tenho esconderijo. Esse mapa é muito ruim. É muito ruim mesmo. Qual que é o mapa? É aquele que é um dois prédios, assim. Sabe? Eu subi no último andar. Ah, eu sei pra onde tu foi antes. O quê? Tirosa. O quê? Você tinha subido todas as escadas. O quê? Não. Lá, no último. Na última partida. O quê que tem? Tô bugada. Você tinha subido todas as escadas. Você tava lá em cima. Ah, hein. Eu consegui subir no lugar muito, muito GG. Que não tem como ninguém chegar aqui. Eu pulei na cabeça do menino e consegui subir. Ah, já ganhei essa partida. Uhul. Ganhei, ganhei. Ganhou, GG. É, porque, tipo, no lugar que eu tô não tem como ninguém chegar. Porque, tipo, não sei se tem como. Nossa, aquele daquele sped lá, né? Marrom. Ai, deixa eu su... Ai, meu Deus. Vai ser bem difícil, porque o Plague passou aqui, só que ele desistiu. Eita, o Plague está aqui. Ele tem um outro Plague querendo subir aqui, mas ele não vai conseguir. Ou vai conseguir. Quando vê que consegue, né? Eita, o Plague. Ai, meu Deus. Tu tá jogando? Fernanda voltou a partida. iana não vê essa partida. Ai, meu Deus, o Plague. nossa já era morri nós cadê você Fernanda voltou eu consegui ser infectada no último eu consegui entrar jogo no último momento velho mas já vai acabar o tempo daqui a pouco eu vou descer aqui vai acabar 66 segundos eu tô lá embaixo na varanda eu tô eu tô descendo toda achei você calma eu pera eu eita buguei deixa eu ver se não tem ninguém aqui tá não vou atrás de você tô descendo as escadas aqui para de descer tu tá descendo calma quanto mais eu desço quanto mais eu desço mais você desce calma aí que eu tô é que tá difícil aqui é muito confuso aqui ó eu oi oi Maria Zóquina Love vamos ver dentro dessas moita que aqui geralmente tem gente não é o caso dois survivals até duas pessoas vamos procurar vamos procurar por onde que desce nisso aqui meu Deus aqui acho que aqui tem alguém não esses armários tem que ter alguém aqui não pode ser sempre tem gente nesse armário que eu acho que não tem do ai ai 15 segundos 15 segundos tá correndo ai vai acabar o tempo já era já era já era uma pessoa invisível ai meu Deus vai acabar 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 acabou mas gente se vocês gostaram desse vídeo deixe seu like se você quer mais The Plague aqui no canal é só comentar tá passe no canal da Fernanda se inscreva aqui no canal se você é novo seja muito bem-vindo e algum recado gente passar no meu canal que não sei que dia mas vou colocar esse vídeo aqui né que eu fiz mas eu não vou estar falando só gravei mesmo e gente não liga minha voz porque eu tô gripado então é isso grande beijo a todos e para mim gente bota hashtag melhoras nat sim então é isso e bye falo galera falo